Começando mais um vídeo aqui do nosso canal. Fala oi, Júlia, pro pessoal. Dá um tchau assim. Oi! Pessoal, quem conhece a gente há bastante tempo sabe que eu sempre falo, ah, minha sobrinha fala o castelo, o castelo. Ela não conhecia, mas tinha a casa do vizinho dela que ela falava. E a minha sobrinha é essa. Está com vergonha. É isso aí, pessoal. Minha família está chegando aqui hoje, a minha irmã não conhece. A nossa obra, eles acabaram de chegar aqui. E vou apresentar para eles aqui a obra. O quarto é em cima? É, irmão, o quarto é em cima. Ah, o quarto é em cima. O quarto vai ser lá. É tipo um mezanino, sabe? Legal, né? Porra, irmão. Nossa, irmão. Bem pensado esse. Nossa, isso, o cara é um teado. Olha que legal. É uma manha. Olha que legal. Lá em cima tem a janela, irmão. Vai ser do quarto? Do quarto. Aqui vai ter a escada que vem daqui, ó. Né, Júlia? Vai vir uma escada aqui. Caracol? É, uma escada. Caracol não, uma escada de madeira que vai ser tipo um armário, sabe? Nossa. É lindo, é bem diferente. Vocês tomam cuidado aqui com essa madeira, hein? O que foi? Aqui em cima do banheiro vai ser... Vai ser tipo o corredor do mezanino, entendeu? Vai ser madeira. Do mezanino. Eu ia grande pra caramba, né? Eu pensei que era menor, assim, na... Vocês chegaram ver as imagens no Instagram? Aham, no projeto. Você achou o quê na imagem? Ai, que peso. Você achou maior ou menor aqui? Não, eu achei um pouquinho menor. É, eu também achei menor. É? Não, eu tinha ideia quando eu vi... Eu tinha ideia que você ia fazer mezanino assim, mas... Parece um pouco menor. Parece menor. Que é alto, né? Você olha assim, nossa. Aqui eu tô olhando pessoalmente, tá bem maior do que eu tinha. Você vai ver o prédio lá embaixo quando você olhar. É, então eu fiquei daqui de cima olhando pra lá. Quando você olha lá do fundo ou aqui de cima, muito legal. Bom, é aquele último que você olha lá, tem as... Ó, o banheiro... Né? Banheiro é grande, meu. Maior que de apartamento, ó. Tem vitilete? Janela do banheiro. Tem banheiro que fica aqueles exaustorzinhos que nem... É, que é o... Como a gente chama? É mecânica. Ventilação mecânica, né? Já rebocaram aqui, ó. E já tá rebocado também. Aqui na parte da sala vai ficar o que fiz o teto alto. Teto alto, pé direito alto. Nossa, muito legal. Ali vai ser o lustro. Muito legal. E ali vai ter a luz... Isso dá um ar de chiquezinho, né, Pequê? É. Pé direito alto. É, não. Quatro metros aí. Pô. Quatro e sessenta, né, Emily? Nem olha, pavó. Quatro e sessenta, né? E ela tá... Vamos buscar a minha vovó. Aí eu falei, vamos buscar a vovó vem embora da casa do titio. Que alto? É alto, coitada. É alto, Júlia? Você pode ir embora, pô. Hã? Você gostou? É, muitas linhas. Um pombal. É. Então, na verdade, isso aqui tá assim por conta dos andames que tem lá fora. Tudo andame lá de fora, lá de fora. Tem trava, né, pra rebocar. E esse aqui tem a visão mais bonita, que é lá de fora. Ó, Júlia. Dá a mão pro titio, dá? Pronto. Pronto. Sétimo. Aqui é um poço de luz, ó. Todas tem, ó. Vem cá, Júlia. E aqui esse quadradinho lá embaixo? Aí a pessoa lá de baixo vai ter... Marinha? Marinha, é. Ah, que legal. E a daqui vai ter a ventilação dessa janela que a gente tá e da janela... Ah, não. Lá de cima não tem porque mudou pra lá, ó. As outras tem. A pessoa aqui... Aquele ali vai ter marinha ainda. É. Mas é bom que ali ele é fechadão. Se fosse só a janela, ia ser ruim, né? Não dá, né? Aí não dá pra fazer a janela ali por causa do terreno vizinho. Tem que sempre ter um poço de luz, né? Você não pode fazer a janela igual aquele ali, ó. Direto no terreno. Ah, no terreno. Mas aquele ali faz porque é terreno dele esse aqui. Então ele pode fazer. Tem que ter o recuo, entendeu? Que legal, né? Ah, muito legal. Nossa, que porra, né? Ah, tá parecendo aqueles condomínios. Já viu aqueles condomíniozinhos? Os caras fazem esses estrenos. Verdade. O que que acontece, gente? Eles viram pelo YouTube, né? Vocês viram o YouTube ainda, não? Eu só fiz vídeo do Instagram. Instagram só, né? Só do Instagram. Só assistiram no Instagram. Que essa semana minha mãe veio aqui. Quem viu aí o resumo da semana. E quem viu o resumo da semana viu que ela só... Ela veio aqui esse final de semana. E hoje é domingo. A minha irmã veio aqui ver também. Aí eu mostrei o Instagram pra ela. Mas o YouTube ela nem viu ainda. E é por isso que ela fala com essa diferença de tamanho, né? Aqui vai ser a... As próximas. As próximas. É, o AdSers já tá pronto. Só levantar agora. Ah, é? Já tá... Aqui, ó. Esse quadrado é uma? Cada quadrado é uma. Mas aí dá pra fazer em cima, né? Cada quadrado é uma casa. São três. Três e aí você põe os andares aí. Mais três andares. E esse aqui? Tudo certo? Não, aí não. Aí eu dou... É, até onde é o corte ali só. Aqui no meio. Legal, né? Até aquela parede lá também. Vamos descer lá pra vocês verem a altura lá. A altura é uma. A obra tá milhão, né? E aqui a garagem. Aqui não vai ser garagem. Vai ser garagem, mas não vai. Olha aqui a lateral já, pra vocês verem a lateral, a altura. Vamos lá na lateral. Pessoal, olha essa rua aqui, ó. Como eu sempre falo nos vídeos, ó. Essa rua aqui é sensacional, ó. Sem saída, não tem ovo aqui. É o cachorro, filha. Olha o cachorro. Vem ver aqui, ô Vini. Quer dizer, ó. O fundo aqui, ó. Dá pra ver o fundo aqui, ó. Olha lá o fundo. Olha aí esse fundão, ó. Olha o túmulo. É prédio? É o prédio, é. Parece um prédio, né? Cara, mas aqui já tá zerado já. É, eles fizeram essa semana esse daqui. Segunda-feira eles começaram, já tá assim, já. É coisa, hein? É coisa, hein? Olha isso, gente. É, mas olha pra quando o cara pega. Trabalhar vai rápido, né? Quando o cara é bom. É, pega um cara bom, gente. Isso aí, quando o cara é bom. Isso é uma coisa que a gente tem que... Tem que dar sorte também, viu? Segura, filha. Segura nas duas mãos, meu tio. Segura nas duas mãos, meu tio. Vixe Maria. Vixe Maria. Não vendo, Júlio? Segura. Segura, Júlia. Segura. Segura, Júlia. Aqui também é difícil. Olha o trabalho. É, esse daí também é legal. Aqui. Chegamos na primeira estação, Júlio. Primeira estação, kitnet. Vamos lá. Isso aqui é a nossa kitnet. É, aqui vai ter tipo um quintal. Rede, cadeira. Nossa, aqui. Esse aqui é... Acho que eu preferi... Bem legal. Esse aqui é mais... Esse aqui é diferente. Ah, mas esse é térreo. Esse é térreo. Você não tinha visto? Não, eu não reparei. Olha lá. Ah, esse não vai ter mais aninho. Não. Não, esse aqui é só assim. Só térreo. Mas tem a metragem quase do prédio da minha mãe. No apartamento dela. Tem 30 e... 37, Emila? Sim. 35, né? Ah, aqui é o da Arinha, né? Aqui dá pra fazer a cozinha, né? Ó, se a pessoa põe o varão alto, bate sol ali, ó. Sim, sim. Tipo um poço de luz, né? E aqui o banheiro. É um banheirão. Ai, e a janela do banheiro. A janela do banheiro também. E aqui vai ser o quarto, ó. Aqui é um quarto, sala e aqui a cozinha. O sofá, a TV. Aqui, ó. Não, a cozinha vai ser aqui, ó. É, sim, perto da Arinha. É. É, a gente fica aqui, que foi o recorte, né? Por isso que ela é assim. Na verdade, aqui ia ser um quartinho de bagunça, né? Que? Desse tamanho? É. Então, a ideia era essa. Aí, a hora que o Paro realizou, né? No projeto, falou, não, cabe uma casa. Porque quando você tá no papel, não dá pra ter ideia do que realmente é. Você tem dimensão, mas ainda mais nós, que não temos prática. Aí, meu, aí depois falou, não, dá uma casa lá, pô. Aí, colocamos um banheiro, aí a arquiteta fez o banheiro. Fez aquela saída lá, porque não tinha luz. A saída ficou ótima. É, porque você fala, como que a gente vai fazer escada aqui fora? Vai fazer janela, vai fazer janela de banheiro. Não, é, e aqui é bem... É, a arquiteta arrebentou. Arrebentou. Só esse solzinho da manhã aí. Ali já tá bom. Porque a gente era bem. Você vai ser arquiteta. É água, né? Tá vendo? Quem mandou você largar o seu curso? Que ano que você parou? No segundo ano. Segundo ano? Meio do segundo, quase. Fazer o quê? Faltava um ano e meio? Morte semestre, né? Puta, né? Tá vendo? Não, podia ter semi-arquiteta agora. Há três anos, praticamente. Será que você já ia arrumar cliente aqui? Eu acho que eu pari alguns clientes pra você aqui, né? É, é. Ainda mais se você se especializasse nisso em casa pequena. As coisas vêm... É, na época eu pensava em design de interior. Eu tô falando, mas essas coisas vão se modernizando. Você tem que ir vendo, né? De acordo com esse negócio de kit make agora. Mas tudo se moderniza. Toda tradição se moderniza. A Jane que o diga, né, Jane? Jane tá... Ela faz a maioria hoje em imóveis pequenos, né? Compactos. Inclusive, foi ela que fez o nosso projeto. Verdade. Vamos mostrar ela aqui, essa aqui de dentro. Vai lá. Cuidado com a menina. Vem, filha. Ó o castelo do tio. Você viu o castelo? É, tá o castelo. Viu? Esse são férios. Não. Olha lá, filha. Aqui, ó. Ah, esse aqui é o mezanino igual. Ó. É a mesma coisa. Aqui é a arinha que vocês perguntaram. Esse vai ser diferente, na verdade. Só. Vai. Nossa, esse aqui é mezanino com arinha ainda? É, esse aqui tem arinha aqui. Só que essa arinha vai ter um muro aí que os caras não levantaram. Dá pra ir de um lado pro outro, por enquanto. É, tem um cachorro que vem aí. É. Ah, assim. Nossa, esse aqui é um muro. Deixa eu sair. Mamão. Mas mamão. É mesmo? É. Olha que frio. Aqui ficou a nossa parte. E isso aqui, Diga. Porque no dia tava chovendo e nós descendo por... Direto, né? Pô, é grande? Pô. É o tamanho dessa casa, né? O comprimento dela por um metro, ó. Tá falando, né, Vinícius? Sabe por que eu gosto mais desse? Porque é mais dividido. É, lá é um negócio só, né? Ah, não. Lógico, né, mãe? Não, esse aqui é... É que a kitnet, o intuito é ser um salão só com banheiro. Eu amei esse. Eu amei esse. Só que eu gostei do detalhe da madeira. Imagina a escada aqui, eu subi por lá. Sim, eu gosto também. Ver as coisas de lá de cima. É, ficou legal. A vista. Ficou muito legal. É, o pé direito, ele traz um ar mais... Mais legal, né? Eu gosto. Eu gosto também. Mais chique. Mais bonito, é. E aquela ali é igual a... Igual a todos. Todas são iguais aqui, espelhadas. Não, é a mesma ali, não. Ah, todas são mesadinhas. Todas. Só aquela lá. A única coisa que essa aqui é diferente por conta do corte aqui do terreno. Esse corte aqui, entendeu? É do terreno assim, né? Terreno como é declive, né? Aí tem que fazer o corte nele. Você faz os cortes. Aqui vai ter outra escada. Mas é exatamente igual. Eu vi lá a parte do terreno. É, exatamente igual. Cortada, né? É, muito, né? É, meio e tal. E aí a gente tá pensando em fazer uma aqui também, ó. Sim. Fazer outra aqui. Nossa, menino. Outra aqui e nove ali, ó. Nove? Nove casas ali. Não, é que dá pra fazer três kitnets embaixo. Três no outro andar. Três no outro. Não assim. Não óbvio. Vai fazer terra. Igual aquela lá, né? Vai dar escola. É. Vai ser público diferente. É que falando assim, é igual quando a gente começou a construir aqui, pessoal. Eu falei pro... Eu falei pro cara da terraplanagem. Ele falou, meu... É que eu ia fazer sete. Ele falou, você é louco. Não, sete eu falei pra ele. Falei sete. Ele falou, você é louco. Vai fazer um pombal, meu. Eu falei, não. Sete é a primeira fase. A segunda vai mais seis. Que a gente ia fazer mais seis. Ih, você já pula. Ah, em São Paulo, nos prédinhos de lá, né? Nossa, se tem que calar, né? E o pior, gente. Esses dias eu tava vendo uma... Eu tava vendo o Instagram, o cara tava andando dentro de uma favela. Gente, a pessoa não tem ideia do que é morar mal. Do que é morar por nada. Então, assim, aqui a gente tá fazendo com uma estrutura legal. É isso que a gente tá tentando fazer. Estrutura legal pra pessoa poder. Porém, bastante gente num lugar só, né? É, vai ser bastante gente. Aqui dá espaço mesmo. Agora já tá ligado com visão de kitnet. Dá mesmo? Dá. Aqui dá pra fazer uma grandona. Quinze metros quadrados. É, certinho aqui, ó. Quinze metros quadrados aqui, ó. Mas aí a escada tem que fazer isso aqui mesmo, né? É, a escada vai virar aqui. Aí a pessoa vai passar aqui, ó. Vai fazer a escada pra cá. Isso é uma mudança de projeto. É, isso é... Ó, gente. Mais uma mudança de projeto. É, a gente sempre fala isso. O projeto da arquitetura é extremamente importante. Porque você tem aquele norte, tá? Você vai... Beleza, eu tô indo pra lá. Tá, mas às vezes eu preciso sair de uma pedra. É, é o que a gente faz. Sai de uma pedra, mas continua sempre no norte. Então é muito importante o arquiteto. Depois eu comento. Depois eu pego. O pessoal não é obrigado a ver essas picuinhas de família. Ei, da minha nora, gente. Olha que lindo. Olha, tá estreando hoje aqui na obra. Nossa. Júlia, você gostou do óculos da vó? Não, né? Júlia, tá com uma vergonha. É isso aí. Bora descer lá pra ver o paredão lá de cima. E o paredão. É, a gente sobe por aqui, ó. Sai ali. Em uns segundos estaremos alegando aqui embaixo, pessoal. Ó, espero que eles verem a reação deles aí da altura. Dá uma olhada na reação deles. Aí aqui a parte de trás, ó. Ah, eu queria olhar daí. Ah, que legal. E esse aqui? Isso aqui também é gente. Aí vai ser uma varanda, né? Bem alto, né? Nossa, que alto. Nossa. É o prédio, gente. É, eu falei. E lá é a janela, ó. Exclusiva. Exclusiva. A janela ali vai ser ali. Ó, daqui de baixo, a gente tem uma vista legal, ó. Dá uma olhada. A vista daqui de baixo. Imagina lá. Lá a vista é sensacional, né? É a janela do quarto. É a janela do quarto. Nossa. É a janela bem legal, né? Caraca, é aquela ali. É aquela ali por causa dessa vista. E aqui, você vai deixar esse matinho mesmo? Não, aqui vai fazer a área dessa casa aqui, ó. Essas daqui vai ter sacada. E você pode ir até aqui, né? Você só tem que fazer o muro do seu. É, vou fazer o muro aqui, gente. Vai levantar o muro. Mas aqui todas vai ter sacada ainda em cima. É, essa daqui vai ser mais baixa. É, não vai chegar até ali. Não vai. É, a minha acabou de falar, vai ser as varandas pra cá. Essas daqui vai ser mais bonitas ainda. Vai ser mais bonitas ainda. Pô. Só que vai ser terra. Então, aqui tem a parte boa. E aqui vai ser uma barata final. E se subir muito, aquele ali vai acabar com a visão. Não, por isso que aqui vai ser terra. Não vai ser logo. Não, mas vai ser uma que vai dar outra, né? Vai, mas não vai chegar lá. Ah, não chega lá, é verdade. Mas é isso, nossos, ó, bananeiras. Foi logo no começo da pandemia, você acredita? Ah, Marcelo, foi. Por isso que eles foram desesperados. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse tour na nossa obra. Vamos conversar um pouquinho com eles. Você gostou, Júlia, do castelo? Júlia, eu tento, mas ela não... Não, não é beijinha. É verdade, né? Semana passada. Eu contei, gente. Nossa, semana eu fiquei sabendo. Você ficou sabendo sexta, cara? Tá lá no comentário. Sexta, o dia que eu fiquei sabendo. Minha mãe, ela tá pensando até agora. que ela não entendeu ainda. Eu ainda falei assim, eu fiquei sabendo. Ué? Ah, o Jefferson. Ah, é verdade. Mas ela não fez coisa. Não, eu falei que a Andrea fez o sim. Deixa eu te perguntar. O Edgar virou youtuber? Youtuber? Ah, porque ele já tinha visto os vídeos. Nem que toquei, porque eu sei que eu ia. E a Janete falou, ah, é. É a passarela. Não, o Jefferson falou pro Anderson. Não, porque o Edgar tá no YouTube com construção, Não, mas ele também não se tocou porque é dele. Não é então. Não? E aí, você falou o quê? Eu fiz isso. É, tá. É, é, é. É? Tipo assim. É, é. Só depois que... Você nem perguntou, porque às vezes ela liga e fala, Edgar, que negócio é esse? Ela perguntou. Ela nem assimilou o negócio. Eu vou até no médico. Vai, vai. Gente, não é brincadeira. 85 anos dá uma diferença. Dá uma diferença. Tchum, tchum, tchum. 85 anos. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Mais um tour pela obra. Querendo ou não, foi um tour. Mas dessa vez apresentando pra minha irmã. E é isso aí. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho